do nosso estado de Rondônia. Com a palavra, deputada Maria Helena, que fez um excelente trabalho à frente dessa relatoria, tem o nosso reconhecimento e a nossa gratidão por todo seu esforço e sua dedicação à frente de todos os servidores dos nossos ex-territórios. Deputada Maria Helena. Senhora Presidente, deputada Mariana, eu também preciso registrar o agradecimento de toda a bancada do Amapá e de Roraima, a deputada Laura Carneiro. Pelo esforço que a deputada Laura fez na Comissão de Constituição e Justiça para o convencimento dos seus pares para aprovação nessa matéria, naquela comissão. E agora, pelo apoio que a deputada Laura Carneiro nos deu no dia de hoje, para que nós chegássemos a um entendimento para aprovação dessa matéria. Não foi fácil convencer que não se trata de um trem da alegria, mas de servidores que efetivamente trabalharam e contribuíram num período em que o estado se instalava, em que os governadores eleitos no ano de 90, que tomaram posse em 1º de janeiro de 91, precisavam de um lapso de tempo para apresentar um plano de cargos às Assembleias Legislativas, um tempo que as Assembleias precisavam discutir esses planos de cargos, enfim, para convocar concursos públicos, para realizar esses concursos e chamar os aprovados. E é justamente para esses servidores que trabalharam nesse período de tempo que hoje nós, aqui nessa casa, fazemos justiça. Eu quero registrar a sensibilidade que teve o senador Romero Juca de apresentar essa proposta de emenda à Constituição e também do trabalho feito pelo senador Randolph Rodrigues, que contribuiu para a aprovação dessa matéria no Senado Federal. Nós agradecemos também, deputada Mariana, a bancada de Rondônia, que neste primeiro momento não está contemplada no texto da PEC 199, mas que com certeza nós estaremos ao lado da bancada de Rondônia para aprovação dos destaques apresentados por vossa excelência e pelos demais deputados de Rondônia. Eu quero mandar o meu abraço carinhoso e o meu agradecimento a todos os servidores dos distintos territórios que aguardaram por 30 anos a aprovação dessa matéria.